Olá amigos da TVS Pernambuco, canal 23 da SolTV. Estou aqui às margens da rodovia P90, próximo ao trevo da cidade, entrada da cidade daqui de Surubim. Aqui olha, sentido Caruaru. Estou aqui com o nosso amigo Damião. Damião Silva! Damião Silva! Damião Silva, ele tem um irmão, é gêmeo, é o Cosmo. Então está aqui Damião e o Cosmo, como você queira, Cosmo e Damião. Então Damião, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, para a gente conversar, bater aquele papo aqui na televisão. Você vem de Macaxeira há quanto tempo? Há mais de 12 anos. Você e seu irmão? Eu e Cosmo Jackson. No mesmo tempo, ele vem ao mesmo tempo, você nesses 12 anos? É, mesmo tempo. E você trabalha somente aqui no município de Surubim? Exatamente. Porque cada dia eu faço um bairro, entendeu? Aí, todo dia eu trabalho aqui, direto. Aí, cada dia é um setor, entendeu? Aí, todo dia a gente batalha aí para ganhar um ponto cada dia. Você mora onde? Qual bairro? Eu moro no sítio Acauã, Limoeiro. Você mora em Limoeiro, no sítio Acauã, mas você todos os dias está aqui? Todos os dias estou aqui na cidade de Surubim. Então, você chega cedo ou fica por aqui, mora lá em Limoeiro, mas fica por aqui em algum local ou vem todo dia lá? Todo dia. É, aqui lá, todo dia. Eu saio de manhãzinha lá de casa. Você sai que horas de casa? De casa eu saio de cinco e meia. Cinco e meia da manhã. Chega aqui logo cedo. Aqui cedinho, dez para as oito, sete e meia, tem vezes que é sete horas, tudo é momento. E quando você retorna para casa? Eu ando os dias todinho, sabe? Aí só saio de noite. E o Cosmo, ele mora lá também? É, mesmo lugar. Vem com você? É, a gente vem juntinho. Todo mundo vem junto? É. Já tem um transporte certo para você não perder o horário? Como é que é? Não, ainda não. A gente sempre vem. Não, eu digo o transporte que você pega, a condução que você pega, esse transporte que você vem. Você paga transporte, evidentemente. Então, esse transporte é o mesmo transporte de todos os dias para você chegar cedo aqui? Não, não tem transporte certo não, entendeu? Mas sempre a gente vem, entendeu? Sempre a gente vem assim, no carro, né? Vem outro carro, né? Não tem carro certo não, né? Não tem carro certo não. Mesmo pagando passagem, né? Exatamente. O negócio é chegar cedo. Quanto mais chegar cedo, é melhor, entendeu? Então, vocês moram no município de Limoeiro. A macaxeira, ela é boa mesmo? Oxe, dá a melhor qualidade. Daquela que vira papa. Mas por quê? Essa macaxeira vem, vem mais para cá? Essa macaxeira, ela vem de apenas um local? É de um sítio só? Como é que é? Um fornecedor só? Ou vocês têm plantio? Como é que é? Não, a gente não tem plantio não. Porque a gente trabalha direto, sabe? Aí, se a gente tivesse um plantio, não aguentava não, porque a gente trabalha dia a dia, direto, entendeu? Aí, a gente compra um lugar, quando termina o lugar, a gente começa no outro lugar, entendeu? É um bocado de fornecedor. Ah, tem vários fornecedores. E mesmo assim, você acerta no produto para trazer um produto de boa qualidade para a clientela? No início, quando eu comecei a trabalhar, era muita dificuldade para acertar. Mas agora, eu conheço a qualidade do produto, agora acerto. Então, de todos esses fornecedores, a qualidade está garantida? Está garantida. Surubim, todo mundo da região aí, de Pernambuco, sempre estou aqui na caminhada, todo dia, viu? Pode comprar, que é garantida. Está aqui, é testada, aprovada pelos consumidores. Muito bem. Ô, Damião, você agora um pouco estava descascando aqui uma macaxeirazinha para um cliente, né? O cliente acabou de sair. O cliente pede já descascado ou você faz questão de descascar? Como é que é? Olha, para mim é assim, o cliente tem vez que não tem tipo de descascar, eu passei jeitoso, para ajeitar o cliente, para conquistar freguesia, aí eu decasco, entendeu? Ele não come o meu trabalho não, já para ter preferência, vender a minha, entendeu? Aí eu deixo descascadinha, entendeu? Aí tem zuco que não quer, já quer com o casco. Por aí vai, né? É. Tem que ajeitar o cliente. Tem que ser jeitoso, viu? Está aqui, olha. A macaxeira, ela é fina, com essa espessura aqui, grossa, ela tem a mesma qualidade? Tem a mesma qualidade, entendeu? É por causa que é a terra estrumada, aí a macaxeira desenvolve mais, entendeu? É a terra estrumada e com pouco tempo ela desenvolve. Quem é que compra a sua macaxeira? O pessoal de casa ou o pessoal que tem comércio, bar, restaurante, por aí vai? Como é que é? O que compra é todo mundo. Todos os bairros, comerciante. E todo tipo de cliente, né? Todo tipo de cliente. Comerciante ou não? Comerciante, todo mundo. Comprar aí ambulante. Então você disse que todos os dias está em um bairro diferente. Mas você sempre começa por aqui, você está sempre por aqui, nesse local. É, sempre, sempre eu estou por aqui direto, todo dia, até o domingo eu trabalho também. Depois você sai daqui dessa localidade, aqui desse local e vai para outros destinos da cidade? Não, aqui, quando eu gasalho aqui, passo uma horinha aqui, uma hora e meia, aí eu conto, deixo direitinho, aí vou para os bairros. Você já desce aqui perto? Já desce aqui pertinho, aí vou caminhando, bairro em bairro. Então todos os dias você começa por aqui. E o seu irmão, o Cosmo, o seu irmão Cosmo, ele já vai direto para algum bairro? Vai também, vai para o centro, vai para outros bairros também. E você começa por aqui, depois sai andando por aí. É, porque tem uns clientes que mandam de cascada no Macaxeiro, aí eu fico aqui de cascada, aí chega um cliente que compra, entendeu? Aí já despacho. Você, Damião, é gêmeo, né? Como falei no início aí, com o Cosmo, eles são muito parecidos aí. Até eu fiz confusão aí, o Cosmo estava me cobrando uma reportagem para a gente bater aquele papo aí, eu achando que era você, né? Então a gente chegou por aqui e eu fiz essa confusão, porque são muito idênticos. As pessoas, elas confundem, como é que é? Acham que é um só e por aí vai, como é que é? Você tem alguma história? Tem sim. Logo no início que eu comecei aqui a trabalhar, mas meu irmão, Cosmo Jackson, aí tinha gente que se confundia muito. Aí quando vinha a gente, os dois juntos, aí ficava impressionado, entendeu? Interessante, porque os dois, mesmo ramo, vendendo macaxeira. Aí tinha vez que confundia eu com meu irmão, entendeu? Aí ficava nessa. Isso é uma tradição, é de família, pais, avós, todo mundo nesse ramo, na agricultura. Como é que é? Conta alguma coisa para a gente. É, meus avôs é gêmeos, é gêmeos, agricultores. Os avôs gêmeos? É, é gêmeos, meus tios também. E sempre foi agricultor, sempre trabalha na agricultura, entendeu? E vocês têm família, como é que é? São casados, tanto você como o Cosmo? Ainda não, entendeu? Ainda no momento não. São solteiros os dois? É. Não tem esposa? Ainda não. Não tem família, né? Mas a gente tem responsabilidade, entendeu? Sempre. Importante, né? Responsabilidade. É. É, para não fazer bobagem, besteira e depois ter dor de cabeça, não é? E vocês moram na mesma casa, lá em Limoeiro, como é que é? É, é bem pertinho, uma da outra. Ah, bem pertinho, né? É, coisa boa. E a satisfação de trazer esse produto de qualidade para a clientela? Esse prazer, a satisfação, o que é que você tem a dizer? Todos os dias sair de casa sabendo que esse produto que você traz lá de Limoeiro vai alimentar muitas pessoas. Qual é a satisfação? A satisfação, a satisfação, para mim, é muito interessada, entendeu? Porque quanto mais trazer um produto bom para o consumidor, trazer um produto bom, aí a gente vai conquistando a freguesia. Aí, para mim, é muito bom, entendeu? Eu tenho o prazer em me acordar de 4 horas da manhã, ajudar meu fornecedor, entendeu? Ajudar meu fornecedor a arrancar, pode ser na chuva, no sol. Para mim, é uma grande felicidade trazer um produto bom para os meus clientes, para ter preferência. Para acordar de 4 horas da manhã, tem que dormir cedo? É, tem que dormir cedinho, entendeu? Pessoal do sítio, da roça, como fala, gosta de dormir cedo, né? Para acordar cedo, tem que dormir cedo. Exatamente, a gente que é da roça, a gente sempre gosta de dormir cedo. E o produto já está em casa para outro dia ou você tem que pegar esse produto no mesmo dia com o fornecedor? Como é que é? Aí, como eu falo para você, aí a gente acorda de 4 horas da manhã, de manhãzinha, aí a gente vai na roça, junto com o fornecedor e ajudar ele a arrancar. Eles já estão esperando, né? Os fornecedores já estão esperando. Já está esperando eu. Essa é a rotina, né? É a rotina todos os dias. Que coisa boa, viu? E no domingo, descansa algum dia? No domingo, como é que é? Olha, eu gosto porque o trabalho para mim é o meu esporte, entendeu? Gosto demais. É bom demais a gente fazer o que a gente gosta na vida. Então você quer dizer o quê? Trabalho todos os dias? Trabalho todos os dias, opa! Trabalho todos os dias. Para mim é uma grande felicidade do meu trabalho. Para mim é o meu divertimento do meu trabalho, entendeu? Vai para mais algum município ou é só surubim? Olha, o Cosmo Jax vai para os municípios também. Outros municípios? É. O Cosmo Jax vai para Orobó, vai para Santa Maria e Cambucá, vai de vez em quando para Toritama. Agora eu não, só fica aqui surubim. É, por que surubim? Porque o pessoal aqui é muito legal, bem comunicativo. Eu gosto muito do pessoal aqui, entendeu? O mercado é grande, a cidade é grande, né? A cidade é muito grande. Tem muitos clientes. É muita gente, entendeu? E vou conquistando aos poucos, entendeu? Eu gosto daqui, eu me sinto bem em trabalhar aqui nessa cidade, entendeu? E quando você retorna a um bairro, o pessoal diz, pô, você demorou passar por aqui, nunca mais passou por aqui, porque todo dia você vai para um bairro diferente, né? Exatamente, porque tem vezes que ainda não dá nem tempo para chegar. Tem vezes que o pessoal fica esperando porque nunca mais passou por aqui. É a correria também, entendeu? Aí tem vezes que vou vendendo, aí tem vezes que não dá para chegar, já tem acabado. Aí também atrasa, atrasa também uma coisinha. É, Damian, vem mais para cá, a gente vai andando. Veja bem, e o ganha-pão? Dá para tirar na venda de macaxeira? Dá para tirar o ganha-pão direitinho? Você é feliz com esse trabalho, com o que você faz? Como é que é? O que é que você pode dizer? Olha, o que eu tenho que dizer a você, é eu ganho aquele pouquinho, entendeu? Mas agradeço a Deus todos os dias, pela saúde, pela coragem, para eu ganhar, entendeu? O pão de cada dia, é pouquinho, mas é o pão com Deus, só alegria. Então, diante do que você está falando aí, você vive, você tem uma vida de simplicidade, muita simplicidade. Exatamente. Está ali para morar, está ali para comer, comprar uma roupa, e sempre agradecer a Deus. Agradecendo o Papai do Céu, todos os dias, chego em casa, obrigado, senhor. Quando amanhece, quando anoitece, agradeço muito, entendeu? Para ganhar o pão de cada dia, trabalho para ganhar meu pão de cada dia, agradeço muito ao Papai do Céu, entendeu? E a luta sempre batalha. Batalha, batalha todos os dias, né? Todos os dias. Pois é, feliz, né? Com o que faz. Só alegria. Coisa boa. Damião, muito obrigado. E a gente conversou aqui, também em nome do teu irmão. Certo, Cosmo Jackson. No Cosmo Jackson. E você é o Damião? Silva. Damião Silva e Cosmo Jackson. Cosmo Jackson. Coisa boa, né? Então pronto, leva o meu abraço para ele, viu? Leva o meu abraço. E essa reportagem, você está aqui representando também o seu irmão. Está representando também o seu irmão. Aqui no município de Surubim. Muito obrigado pela gentileza, por ter nos recebido e que Deus venha te abençoar cada vez mais. Deus também. Que você venha vender cada vez mais os seus produtos, a macaxeira, aqui em Surubim, seja lá onde for. Muito obrigado mesmo, viu? Agradecido. Obrigado pela sua atenção, pela entrevista que você está dando comigo. Para mim é uma grande felicidade, entendeu? Pois é. E obrigado mesmo, fico muito grato. Pois é. Então você vai estar aí nas redes sociais e na televisão, para 200 países aí, pela Sol TV, pelo canal 23, Minha Amiga e Meu Amigo. E a gente aqui, olha, vai ficando e a gente continua então com a nossa programação Minha Amiga e Meu Amigo. Não saia daí. E aí E aí Obrigado.